E vem se aproximando The Sister Arras das Estrelas, está lá dentro, tudo pronto para a partida? 2.000 metros, grama macia e ponto da Cávea, agora sim, tudo pronto, foi dada a partida para o terceiro páreo do programa, grande prêmio Riboleta, vai tomar a ponta lá para fora, Casablanca, livrou um correnteiro para Og Flavor, correndo em segundo, The Sister em terceiro, Bidu Saião, 2, 3 e 4, vai ficando na última colocação, vão pela curva do campo do Flamengo, Casablanca, um correnteiro de 4 da Manta, Og Flavor lá para fora, correm mais próximo em segundo, pego a Ardeta da Lagoa, The Sister, corre um correnteiro em terceiro, 3, 4, 5, Bidu Saião na última colocação, já vão da partida para a segunda metade da Ardeta da Lagoa, na ponta da Casablanca, mantém meu correnteiro, Vantade, Og Flavor, correm em segundo, The Sister, correndo em terceiro, muito longe, 6, 4, Vantade, 7, 4, 5, 4, Bidu Saião, vão cruzando a seta dos últimos 1.200 metros finais, segue bandeando, Casablanca, Og Flavor avança para fora, botou do lado, vai tentando na primeira colocação, estão emparelhados, Og Flavor sacou a cabeça, Vantade, volta para dentro, Casablanca, Casablanca, Og Flavor, Og Flavor tem cabeça para fora, Casablanca, correm em segundo, em terceiro, correndo em próximo ali, e a dois corpos, The Sister, o último mais longe ainda, Bidu Saião na última colocação, vão pela Cana, ficou bem mal a Casablanca, o jovem, aquele quase cai, segue panteando, Og Flavor, um correnteiro, a The Sister, correm em segundo, Casablanca, depois de ter ficado mal, correm em terceiro, Bidu Saião em quarto, vão se aproximando da curva de chegada do grande epilíbrio, Ribuleta 2022, grupo 3, Hipódromo da Gave, contorna a curva de chegada, e entram pela reta, estão brigando pela primeira colocação, portanto, Og Flavor, o joque, passou o chicote para a canhota, avança The Sister, o joque, chabou no braço, Valdini, Júlio no dorso, vai dominando, vai para o cabelo, cabeça, pescoço, de vantagem, meio curva, vantagem, um correnteiro na ponta, The Sister, o que foi, em segundo, com o chicote na canhota, Casablanca, correm em terceiro, Bidu Saião, mais próximo em quarto, na ponta, The Sister, largou dali, vai tirando, dois, três e quatro, em segundo, ainda a corda, o que foi, você ainda da cara pela Casablanca, também pela Bidu Saião, na ponta, saiu tirando The Sister, 4, 5, 6, arras, 10 estrelas, não tem mais Bidu Saião, vai forçando e vai tentando a segunda colocação, firme e fácil, The Sister, cruzam o disco final, The Sister, Bidu Saião, Casablanca, Og Flavor, resultado do grande prêmio Riboleta 2022, grupo 3.